O senhor não acredita que tem Ratanabá embaixo da Amazônia ali, não? Tem o quê? Ratanabá. O que é isso? Isso. Ah, tá, tá, eu vi um vídeozinho. Não, porque o Sandro Rocha veio aqui. O que eu levantei até o momento é que vídeozinho é uma coisa absurda. O Sandro veio aqui e me contou, eu não sabia o que era. O Sandro falou, não, porque é Ratanabá. Eu falei, que porra é essa? Eu tive a paciência de ver o vídeo. Aí eu falei, que porra é essa aí? Eu peguei e comecei a... O Sandro Rocha, tu conheces? São túneis que ligam aí com... Aí eu comecei a ler, falei... É meio esquisito. Eu paro com a Amazônia. Eu falei, rapaz... Então, lá pode... Nunca tinha ouvido falar disso. É isso aí, nós fomos atrás, que eu pude investigar. Não tem nada. Mas eu investigar, não achou nada, não. Agora, é um local fantástico, realmente. A Amazônia é desconhecida ainda. É desconhecida ainda. É capaz de achar, né? Agora, vai ser mais conhecida porque eu... De repente, sim. Entre outras coisas, entre outros milagres, o Tarcísio de Freitas, né? Ele facilitou muito a habilitação para hidroaviões. Ah, tá. E agora, já começa a ter mais gente vendo a Amazônia, sobrevoando a Amazônia, ver claramente que a Amazônia, para valer, não pega fogo, que é uma floresta úmida. E eu tentei... Como é que nós tentamos em 2019 e 2020? A pandemia complicou a nossa vida aqui. fazer com que nós pudéssemos, via um projeto de lei, para a gente identificar cada foco de calor, quem é o CPF daquela região. Então, esse projeto nosso que visava fazer isso aí, não andou nos primeiros dois anos, porque o presidente da Câmara da época tinha uma queda para a esquerda, parcerias com a esquerda, resolveu uma regulação fundiária. Não conseguimos. A pandemia atrasou a gente agora. O que nós fizemos muito bem agora foi a titulação. 370 mil títulos entregues para o pessoal do MST, que tinha posse da propriedade. Mas nós queríamos fazer isso de forma mais ampliada. Vamos aprovar, se não for esse ano. Se for ano que vem, tudo bem. O que acontece? Hoje em dia, uma fogueira de São João é um foco de calor. Sim. Onde aquele cara aqui, que na região amazônica, quem tem uma propriedade, ele pode usar 20% da propriedade, 80% não. Aqui é o sul ao contrário. Então, o fogo pega naqueles mesmos locais todo ano. O cara, é a cultura do cara. E você não tem como impedir o cara de fazer isso aí. Porque a nossa região amazônica equivale a uma Europa ocidental. É enorme. Uma só, uma reserva Yanomami, por exemplo, é praticamente duas vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Então, é uma coisa que é um mundo amazônia, inexplorado ainda. Agora, a pancada vem em função de... Tem esmatamento ilegal? Tem. Claro. Não te vai negar. Mas não nessa proporção que é falado. Se procurar no meio daquele negócio daquele tamanho, tu vai achar lá. Refinaria, um monte de merda. Lá que tá ali, porra. E aí, porra, e aí, porra.